Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, Brasil, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. Neste vídeo eu quero falar sobre qual a quantidade ideal de café, café preto ou cafezinho como você quer chamar, que você deve tomar para poder ter os benefícios próprios do café. Em resumo, quanto de café você pode tomar por dia para que o café seja benéfico para você e não maléfico. É sobre isso o vídeo. Para aquelas pessoas que estão recém chegando aqui no nosso canal Planeta Intestino, eu gostaria de convidar você para agora, não deixa para depois, clica aí onde diz inscrever-se. Inscreve-se no canal, é totalmente gratuito. Aqui nós não cobramos nada, nós não vendemos curso, não vai ter nenhum momento que eu vou parar e dizer assim, ó, pega esse meu e-book, compra isso aqui. Não, nada disso aí. Nosso objetivo é informativo para pessoas que não têm condições de ter um especialista na sua cidade ou de pagar por um especialista. Tem só uma coisa que eu cobro das pessoas que estão no Planeta Intestino e isso eu peço de coração a todos. Compartilhe esses vídeos. Compartilha, clica onde diz compartilhar, compartilha no grupo de Facebook, no WhatsApp, porque você compartilhando, você me ajuda a divulgar informações gratuitas para pessoas que você nem sabe que você está beneficiando. E nós temos aqui centenas de milhares de relatos de pessoas dizendo, olha, eu descobri tal doença por causa de um vídeo que foi compartilhado. Eu me salvei a minha vida por causa que eu ouvi aquele vídeo do Planeta Intestino, eu estava fazendo algo errado e eu retornei para o caminho e preveni uma grande tragédia. E isso aí é um grande incentivo, esse sim é o grande pagamento, ok? E se você puder também dar um like, compartilhar, curta agora esse nosso vídeo aí também para não esquecer, ok? Vamos lá. Cada vez mais o uso do café preto, do cafezinho, tem sido mostrado que tem muitos benefícios para a nossa saúde, ok? Só que o que poucas pessoas falam que esses benefícios, eles estão relacionados com a quantidade de café que você consome durante o dia. Que isso, logo, logo mais vou dizer para vocês qual é a quantidade correta. Vamos falar primeiro de alguns benefícios do café? Vamos lá. Não tem como eu citar todos aqui, vou citar os mais relevantes e os que têm comprovação científica, né? Um deles, o café ajuda a perder peso, né? A cafeína, que eu já expliquei em outros vídeos que tem aqui em relação ao café, no nosso canal, é apenas uma das mais de 400 substâncias que tem no café. Mas a cafeína é tida como um medicamento, vamos dizer assim, ou melhor, uma substância natural de queima calórica, de queima de lipídios, de queima de gordura e também por acelerar o metabolismo, auxilia na perda de peso. Outro detalhe, é importante para pacientes que têm diabetes tipo 2, aquela diabetes que se adquire com o passar dos anos, porque o café, ele interfere no metabolismo da glicose. E isso aí ajuda a diminuir os níveis de glicose na nossa corrente sanguínea e mandar para dentro das células, né? Facilita esse trabalho que a insulina, que é produzida pelo pâncreas, faz. A cafeína, cada vez mais, tem mostrado que na quantidade ideal, é benéfica para o coração. Isso é algo extremamente moderno. Inclusive tem um estudo do Instituto de Coração ali de São Paulo, né? Muito bem conduzido, já foi publicado também em várias partes do mundo, né? Sempre, o que que nós dizíamos? O café, ele é ruim porque aumenta a pressão, então quem tem pressão alta não pode consumir. O café, ele pode dar arritmia cardíaca e o café, como ele é ruim para todos os sintomas, ele é ruim também para evitar que o coração sofra de uma chamada insuficiência cardíaca. É quando o coração cresce e fica sem força para bombeamento. Então, em relação ao café, para pacientes hipertensos e cardiopatas, quase tudo que é médico do mundo orientava, não utilize. Só que descobriu-se que na quantidade ideal de café, ele é protetor para o coração. Olha que interessante. Diminui até 11 a 15% o risco de insuficiência cardíaca, ou seja, de falência cardíaca do músculo do coração com o passar dos anos. Ele não causa arritmia cardíaca na quantidade ideal e ele não tem um aumento permanente da pressão arterial, como sempre todos nós pensávamos. E o café, ele está envolvido em aumento de sobrevida, ou seja, pessoas que consomem o café vivem mais do que aqueles que não consomem, obviamente, e eu tenho que ser repetitivo isso, na quantidade correta do consumo do café. Café ajuda na prevenção e no tratamento de sintomas depressivos, porque as substâncias do café, eles fazem melhorar a produção de neurotransmissores cerebrais, entre eles a noradrenalina, a dopamina e a serotonina, né? Que são os hormônios que regulam essa parte do nosso cérebro, do nosso sistema nervoso central, que pode facilitar com alguma alteração deles levar a sintomas depressivos. O café também já está sendo cada vez mais estudado e falado dos benefícios que tem na prevenção do Alzheimer a longo prazo, né? Como quem faz uso de café, melhora a cognição, melhora a memória, também está sendo estudado para pessoas que preveniram o seu Alzheimer ou amenizaram os sintomas do Alzheimer com o consumo do café. Outra coisa interessante em relação aos sintomas do Parkinson, sabe-se que aquela pessoa que tem Parkinson, quando fala em doença de Parkinson, você já lembra aquela pessoa que tem um tremor nas mãos e também tem rigidez na marcha, tem dificuldade de caminhar porque fica com os músculos muito rígidos, com as articulações rígidas, né? E o uso e o consumo do café nos estudos que estão evidenciados em relação ao pasto, tem mostrado que melhora essa rigidez do pasto e facilita os movimentos com o passar dos anos, ok? Então aqui eu citei apenas alguns dos grandes benefícios do café. Eu só gostaria de abrir um parênteses aqui, antes de dizer o que todos estão esperando, que qual é a quantidade correta do consumo de café? Tem dois vídeos que nós gravamos aqui no nosso canal, País do Intestino, você pode assistir ali sobre o café, em relação se é bom o café depois das refeições e se pode tomar café à noite, né? Assista esse vídeo, esse vídeo é obrigatório você assistir e um outro vídeo a gente falou sobre se o café, qual é a relação que ele tem com o estômago, com o fígado e com o intestino? Se ele é bom para esses órgãos digestivos ou se ele não é bom, assista lá. Mas eu quero abrir um adendo aqui, para pessoas que têm problemas gástricos, para pessoas que têm problemas sérios de fígado, evite o consumo de café. E pessoas que gostam de tomar café à noite, após as 19 horas, você vai assistir o vídeo ali. Mas não é recomendado, ok? Retornando para o nosso vídeo, qual é a quantidade ideal e correta do uso de café para você que está aqui me assistindo, que não tem contraindicação do uso do café? O ideal é 3 xícaras por dia, sendo que cada xícara é de 50 ml, ou seja, 150 ml por dia. Eu não recomendo mais do que isso. Inclusive, alguns estudos da parte cardíaca estão recomendando 2 xícaras de 50 ml, no máximo 3 xícaras. Quando se diz que é o consumo correto, de 3 a 5 xícaras é um consumo já moderado. E acima de 5 xícarazinhas de café já é considerado um consumo exagerado. Por exemplo, para você que consome mais do que 5 xícaras de café, aí para a parte cardíaca você esquece tudo que eu falei. Aí você tem risco de piorar a arritmia, tem risco de aumentar a sua pressão, não tem essa proteção para insuficiência cardíaca. A longo prazo, ok? Viste que tem essa medida correta, né? E um outro detalhe que eu quero passar para vocês, muito interessante nesse vídeo aqui em relação ao café, porque tem pessoas que consomem o café e dizem assim, eu tomo e não sinto quase nada de efeito colateral ou de efeitos benéficos. Parece que eu não tomei. E tem outras pessoas que tomam o café, por exemplo, de manhã e parece que ficam ligadas o dia todo. Ou tem uma taquicardiazinha o dia todo. Dizem assim que parece que eu fico muito estimulado depois que eu uso do café. Vocês sabiam que já existe agora uns exames de sangue genéticos para ver se você é um bom metabolizador do café ou você metaboliza mal o café? Existe sim. Porque tem pessoas que metabolizam mal e essas pessoas eu não sugiro fazer o consumo do café, ok? Como tem aquelas pessoas que tomam e não notam assim, como se tivesse não tomado, às vezes não é só pelo hábito de você estar tomando, às vezes porque você é um bom metabolizador do café, ok? Não ultrapasse a quantidade de consumo de café que eu passei aqui nesse vídeo. Por favor, me ajuda a divulgar esse vídeo. Vamos ajudar pessoas porque a orientação em relação à saúde salva vidas. E a saúde é o maior bem que Deus nos concedeu para nós tomarmos conta. Então quanto mais nós aprendermos, mais nós adquirirmos informações com especialistas, melhor para todos nós, ok? Inscreva-se no canal, quem não se inscreveu, dá um like, dá um ok, se você puder nos ajudar e até um próximo vídeo.